Ai não, desgraçado, quem é esse danado? Esse Facebook eu acabei de gravar agora um live pra vocês e esse danado tá fazendo eu fazer tudo de novo, não sei porquê, tão gostando de nada, capão, capão, esse Facebook tá não deixando eu fazer mais nada, é por isso que eu gosto de gravar, editar e brincar com os fãs, bye bye Facebook, sai daí, desgraçado. Boa tarde galera do Dudu Alegria Datcom, estamos aqui através dessa, falando para vocês, estamos com dois óculos, tá vendo vocês, é aqui, da zona total que estamos aqui, aqui temos novidade, tô com a luz toda apagada, pra mostrar a vocês que ainda é dia, e eu falando boa noite, Boa noite, por que que eu vou falar boa noite, se é dia, se é dia, é bom dia, pra onde é noite, é boa noite, mas pra poder ser noite, tem que tá escuro, aqui não tá escuro, mas é noite, então boa noite, pra vocês que estão do outro lado, é um bom dia, é um bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem quiser, o que seja, noite, dia ou tarde, depende de vocês, nós estamos aqui mostrando pra vocês aí, novidades que teremos para vocês, É, aqui conosco, Dudu Alegria Datcom, a ir com vocês, fazendo essas brincadeiras, legal, ah galera, a vocês aí, isso aqui é um improviso, que eu acabei fazendo, não ia fazer, fazer, pra que fazer, Pensei, pensei, analisei, refleti, meditei, antes de chegar aqui, para executar, para vocês, esse bigudinho, esse danado, mandou embora, não sei porquê, tô desempregado, de novo, Eita, ah, aí não, aqui é só na zona total, quando nós estamos aí, fazendo, mudando, as programações, daqui dos estúdios de Alegria, galera, Espera, iremos fazer, brincar, caçoar, mas é os personagens, não é o ator, que caçoa com vocês, vamos respeitar, os palavreados de Skank, os palavreados de Tavares, São dois esculachados, que vem aqui, e esculacha vocês, na boa, respeita a palavra deles, mas tá no script, eles, se tá no script, Skank pode, Se Skank pode, Tavares também, tá indo nos embalos desse danado, então os dois tão aí, manhando geral, vamos ficar de olho neles, Skank e Tavares, Esse é o Minha Burra Transcrição e Legendas por Quintena Coelho